Cabos de transmissão de sinal, falando especificamente até de HDMI, que eu acho que é o que mais importa aí pra nós. HDMI, versões 1.4, 2.0, mais recente agora 2.1. Por que o cabo HDMI da Descabos é bom? O que se difere do mercado? Como é que, num conhecimento talvez básico de consumidor, o que eu preciso saber pra não ser enganado na hora da compra? Legal. Primeiro, eu vou dar uma característica histórica. O Grupo de Descabos foi a primeira empresa brasileira a lançar um cabo no Brasil, sem ser um cabo importado, um cabo pensado pro nosso mercado, desenhado por nós. A gente lançou em 2007 aqui no Brasil. Desde então, a gente vem aí desenhando cabos pro mercado brasileiro, dando consultoria pra grandes empresas, grandes empresas, inclusive multinacionais. Então, assim, o cabo de sinal HDMI, ele vai transmitir uma informação. Então, a primeira característica importante é a blindagem, pra eu evitar que eu perca essa informação, que eu sofra interferências. Como é que eu sei se a blindagem de um cabo é bom? Puxa, é difícil. É muito difícil. Uma dica que eu posso dar é que, normalmente, cabos com filtro, que são aquelas areolas, vamos chamar assim, na ponta do cabo perto dos conectores, são acessórios que se colocam no cabo pra evitar interferência quando ele foi mal construído. Então, eu construo o cabo, coloco um pouco a blindagem pra ele ficar mais barato. A blindagem não é tão boa. De repente, eu vejo que ele tá sofrendo interferência. Como é que eu arrumo? Eu ponho o filtro. Então, assim, se você olhar as 20 maiores marcas do mundo de cabo HDMI, nenhuma usa filtro. A de cabos também não usa filtro em nenhum dos cabos. Então, esse é um ponto importante, né? Não vou dizer que 100% dos cabos com filtro são ruins, mas, normalmente, só se usa filtro no cabo que tem uma blindagem ruim. Então, precisa tomar um certo cuidado, então, tentar evitar isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, o ideal de um conector HDMI é que ele tenha um banho de ouro. Por quê? O ouro é um metal que não oxida. Então, normalmente, a gente coloca isso na ponta do conector pra evitar oxidação ali, que, com o tempo, obviamente, vai prejudicar a transmissão do sinal de vídeo. Então, se puder escolher, escolher conectores dessa forma. Terceiro, o cabo HDMI, quando a gente olha pronto, parece algo simples, mas, pra quem nunca viu, são 19 fios, vou repetir porque parece brincadeira, são 19 fios ali dentro soldados num conector de 1.9 centímetros. Então, é extremamente complexo fazer essa solda. Então, assim, soldas feitas de forma manual, que a gente ainda encontra, às vezes, no mercado, são bem críticas, porque se a pessoa tava nervosa, torce pro time que perdeu lá fazer isso na mão, pra tá nervoso, vai errar o conector, vai soldar errado. Então, precisa ter uma empresa que tenha algum certo conhecimento por esse tipo de solda. Hoje em dia, a gente usa já a solda robótica, né? Que ele faz a solda e a checagem, depois, através de uma microfilmagem, né? Com gabarito, que vai fazer essa solda pra ver se tá bem feita e se não tem nada em curto. Então, são alguns cuidados que só o tempo e a confiança vão trazer. Dificilmente, ao olho nu, você consegue perceber, tirando essa questão do conector dourado. E a última questão, que eu acho que é importante, na dúvida, pergunta pro fabricante. Tira suas dúvidas técnicas, pergunta, fala o que você vai usar, com o que você vai conectar, escuta o que ele tem a dizer. A gente encontra muito erro na questão da especificação do cabo e da nomenclatura. Você tava falando sobre especificação 2.0, 2.1, já foi 1.3, 1.4 e assim adiante. Sobre a norma HDMI, pra quem tiver curiosidade, vocês podem entrar em www.hdmi.org. A HDMI é uma empresa, pra quem não sabe, é uma associação mundial. E eles que criaram a especificação e o cabo HDMI, eles regulam a produção desse cabo. Muito bem. E aí, na norma, o que eles dizem é que nenhum cabo pode ser citado com a versão. Então, o cabo HDMI, ele não é 2.0, ele é um cabo HDMI que suporta a transmissão 2.0. E dentro desse suporte 2.0, suportar esse tipo de tecnologia, ele precisa atender toda a demanda do espectro da norma. Então, não adianta suportar transmitir o sinal, o quadro exemplo rápido, 4K com 30 Hz, mas ele não suporta 4K com 120 Hz. Então, ele tá fora da norma. Então, esse cuidado, infelizmente, o usuário final nunca vai conseguir ter. Ele precisa confiar na marca e no fabricante que tá atendendo ele. Sobre, você quer falar um pouquinho sobre a HDMI 2.1? Não, é até pra gente dar uma consolidada. Então, de forma talvez genérica, o filtro no cabo talvez é um mau... Ter filtro no cabo talvez seja uma má característica, porque tá, quem sabe, ocultando ali uma má qualidade nos convolentes. Banho de ouro obrigatório na ponteira. A questão da solda ser de uma forma automatizada para evitar erros, afinal, ali os 19 fios naquele pequeno conector. E também a anuência do fabricante, porque não significa que só ele tá escrito na capa a determinada versão, ele vai conseguir fazer a transferência da imagem necessária, do protocolo da imagem. É mais ou menos por aí mesmo? É mais ou menos por aí. Vou dar um exemplo pra você. Olha, mais ou menos há cinco anos atrás, saiu a versão HDMI versão 1.4, né? Aí começaram a surgir alguns cabos no mercado falando que era 1.4. A especificação, a versão 1.4, ela falava exclusivamente de uma característica do chip HDMI para videogames. Então, o que ele falava? Chips HDMI para videogames era a época do 3D, né? Então, chips HDMI para videogame, quando usar 3D, eles precisam suportar 1080p com 60 Hz. Ponto. Era isso que falava do chip. Exclusivamente para videogame. Então, de novo, não tinha nada a ver com o cabo. O cabo deveria suportar isso. É claro que a organização, quando ela cria essa especificação, ela tenta fazer um apanhado geral, como uma ponte que eu falei pra vocês. Se vai passar lá um determinado número de carros, você precisa saber o peso médio desses carros para a ponte não cair. E é igual o cabo. Se eu vou mandar lá dentro o sinal 3D, sei lá, 120 Hz, 4K, o cabo vai cair, não vai aguentar muito peso para passar dentro de um cabo. Então, as versões, as normas, elas vêm para especificar toda a cadeia e fazer com que o sinal possa correr de maneira fluente, sem perdas. Essa que é a preocupação da organização. Tchau. Tchau. Tchau.